Dez modalidades deram início às competições dos Jogos Escolares do Paraná. Os espaços esportivos da cidade estão ocupados. Cada modalidade com a sua particularidade. O badminton tem ganhado cada vez mais adeptos. O badminton é um esporte de raquete que se assemelha muito com o vôlei, as regras do vôlei, do tênis de quadra, porém com as suas características próprias. Por exemplo, o badminton exige uma quadra fechada, que não tenha sol, e joga-se dupla, masculina e feminina, dupla, mista também e individual. Um esporte olímpico desde 92, na qual é um dos únicos esportes onde o homem e a mulher podem jogar misto e competir de igual para igual. É um esporte encantador, disciplinador, que atrai muito a garotada. As crianças, quando começam a praticar o badminton, até por ser um esporte de raquete, com a peteca, de fácil batidas, ele começa a se encantar e gosta muito fácil. E também é uma excelente ferramenta que a gente usa nas escolas para que possa cativar a molecada hoje, que está tão fora da atividade física. O handball é bastante praticado nas escolas, disputado nas quadras de futsal. O gol é marcado com as mãos. Somente o goleiro pode utilizar os pés para tocar na bola. As ginastas trazem toda a graça e beleza em movimentos criativos. A concentração para impressionar os jurados. E para que fique tudo perfeito, é preciso muito ensaio. Sim, é muito tempo de treino, é muito esforço físico, é muito cansativo. O xadrez também está presente nos jogos escolares. O esporte do checkmate no adversário. Praticado sobre um tabuleiro quadrado e dividido em 64 casas. 16 peças cada jogador. O Gabriel Rosa coleciona títulos. Esse ano eu ganhei o campeonato paranaense, promovido pela Federação de Xadrez do Paraná. E ano passado foi o ano mais forte da minha carreira, que eu ganhei os jogos escolares. Me classifiquei para jogar o brasileiro no Rio de Janeiro. E obtive duas medalhas de ouro na modalidade de xadrez. O presidente da Federação de Xadrez do Paraná, Paulo Rodrigues, explica. A modalidade exige estratégia e total concentração dos jogadores. Tudo isso exige do atleta. Na modalidade de xadrez nós temos em três provas. A prova de xadrez relâmpago, que é 3 minutos e 2 segundos para cada jogador. Leva ali até 10 minutos. Temos a prova de xadrez rápido, que é 20 minutos mais ou menos para cada jogador. E temos a prova de xadrez pensado, que aí leva 1 hora, 1 hora e meia para cada jogador. Para durar até 3 horas cada partida. E exige um exercício de concentração, raciocínio lógico, memória. E hoje aqui nós temos os melhores do estado nessa grande final acontecendo aqui em Pato Branco. Um grande orgulho para todos os participantes. A federação conta com vários atletas. Nós temos registrado como atuantes em 2022, mais de 10 mil enxadristas federados ali, através do vínculo com o ranking no estado. Aqui nós temos cerca de 100, 150 dos melhores que chegaram nessa fase final, numa grande organização de parceria de Pato Branco, Governo do Estado e Federação de Xadrez. Os jogos seguem até o dia 13 de agosto. Estão aqui aqueles alunos atletas que garantiram classificação na fase macro-regional. Estamos recebendo todas as delegações dos 32 núcleos de educação de todo o estado. Uma satisfação voltar novamente a ser uma capital esportiva dos jogos. Então é uma satisfação receber todo mundo. Estamos com todos os espaços esportivos adequados, recebendo todas as modalidades. Após 16 anos sem ter uma fase final de jogos oficiais do Governo do Estado, os jogos escolares vêm para retomar Pato Branco novamente no radar esportivo. 68 edições de jogos, desta vez 15 modalidades. O município de Pato Branco, sede da fase final dos jogos escolares do Paraná, tem representantes em quase todas as modalidades. Sim, o Pato Branco participa apenas no handebol masculino e feminino e no basquete feminino, que o Pato Branco não tem representatividade. As demais modalidades, todas elas têm representação do município. E a gente aí almeja algumas medalhas para a gente poder estar representando as escolas, o município e o estado também na fase final dos jogos escolares, que vai ser em Aracaju.